Oh, what the fuck? É possível? Ah, ah, não, não, ah, não, toda vez que eu venho aqui eu sou como o ideal pra essa pessoa, é como se dividisse a fantasia dela, a fantasia do Coquite, eu só consegui imaginar algo insano vindo disso, ah, cara, já faz um tempo que eu não me meto em nada assim antes, em nada assim antes, ficar preso em algum lugar como esse, é muito a sua cara, senhor detetive, então eu ainda sou um detetive na fantasia dele, mas eu não vou contar pra você onde eu escondi a gema, me torture como você quiser, wait, eu não vou torturar você, o que exatamente você acha que detetives fazem? Hã? Você está planejando me amarrarem, me prenderem inteiro, é por isso que tem aquela cama, não é? Não, não, é claro que não, qual o seu problema? Hã? Mas, o que acontece quando o Phantom Thief é pego? Ué? Aham? Um Phantom Thief? Eu tenho quase certeza que eu já ouvi esse nome em outro jogo, mas sabe, isso seria muito loucura de você, mesmo pra alguém com o seu jeito, como assim o que... Eu disse que você está entendendo tudo errado, não, espera um minuto, eu não deveria estar discutindo com ele, eu estou na fantasia do Coquete, eu deveria apenas ficar calmo e seguir o jogo, legal então, o Coquete é um Phantom Thief, não é? Hey, eu não vou fazer nada com você, daqui pra frente você é só problema das autoridades, Se estiver tentando me irritar para conseguir uma chance de escapar, pode tentar de novo, Coquete Oh, você já descobriu? Céus, eu estava querendo que você fizesse qualquer coisa comigo, será que eu te amo, Chuit? What? Mas, uau, você conseguiu até descobrir o que eu estava querendo fazer, pesquisando meu nome, a minha identidade agora está pelada em frente aos seus olhos, Coquete, você acabou de me chamar de Chuit, aham, descobri seu nome e foi moleza também, então, eu não sou uma pessoa diferente aqui, eu sou eu e o Coquete é o Coquete, eu sei que isso era suposto ser o ideal dele, mas, quando ele disse que me ama, isso não tá legal, eu não consigo não pensar na possibilidade oposta, se você não fizer nada, então, eu irei fazer, vamos assim, ah, antes que eu tivesse sequer uma chance de pensar, o Coquete estava rindo para mim, ah, ei, eu então dei um passo para trás e não fazia ideia do que ele era capaz de, não precisa se assustar, o que você acha que eu vou fazer com você? O que você acha? Ah, eu só estou tomando cuidado, nós não somos exatamente amigos, Coquete, hum, nós somos? Eu acho que não, toda situação também é bem estranha para mim, ter esse tipo de conversa com ele, apenas fica mais difícil de entender o motivo do qual eu estou aqui, Celso, você não precisa ser tão frio assim comigo, você estava atrás de mim por tanto tempo, afinal, a parte de roubar não me excita tanto quanto a parte que você está correndo atrás de mim, sabia? Espera, o que? Oh, cara... Você não sente o mesmo chute, você não está cansado de ficar brincando comigo, não é? Isso... Ah, vem, eu não diria que... Vem, eu não ligo para o que você pensa... Ah... Hum... Por que você só faz o que quer? Não é, Coquete? Ah... Ah... Você está bravo porque eu estou brincando com você! Não se preocupa, eu estou sempre pensando em você! Você está sempre tentando o seu melhor para me pegar, e eu tenho que dar todo o meu melhor para ganhar! Hum... But... Você parece que está gostando disso, de ser um criminoso encurralado! É porque o jogo ainda não acabou! Chuichi! Ei, Chuichi! O que você faria se eu dissesse que eu quero que você me pegue? Hã? Ah... Não! É verdade! Tem um transmissor no meu corpo, então os meus amigos já devem saber onde eu estou! Hã? 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 Parece que é você quem acabou ficando cercado agora, Chuichi! Hã? Hã? Isso não é... Possível! Certo? Não tem como! Eu fui pego fora de guarda pelo Coquite! Mas então me lembrei... Coquite! Suas mentiras não funcionam comigo! Awww... Você não está se mexendo com nada! Eu pensei que você estaria mais emocionado! Isso é muito ruim! Eu realmente queria que os seus olhos sejam em mim! W... WTF? Hã? Eu pensei que você não se importava como eu me senti! Isso foi uma mentira! Você sabe... Desde que eu sou uma mentira! Ai meu Deus do céu! Você está indo para um caminho muito... Ai meu Deus do céu! É por isso que tem muita fanfic! O que você quer dizer? Ai meu Deus! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você pode fazer o que você quer para mim! E essa é a verdade! Não! Ai cara! Por que? Chuuj! Sai desse lugar e ele é uma criança! Vem! Compra comigo! Vamos fazer muito mais juntos! Ah! O Coquite veio na minha direção! E aquela passo que ele dava... Ele dava um para trás! Mas o meu pé bateu na cama! Oh! Não! What? Mas o Coquite não estava me ouvindo e... Ele me empurrou com força na cama! KOKICHI! Espera! Espera! Meu Deus do céu! Só brincando! Eu te encontrei? O que? O Coquite não respondeu mais... Enquanto ele fugia pela saída! O que? Eu tentei que correr atrás dele, mas... Os meus pés estavam muito fracos depois do tombo que eu tomei na cama! Nós somos inimigos mortais nessa fantasia, mas ainda assim o Coquite... Não estava indo embora! O que? Eu acabei desejando que ele ficasse... Mais um tempo! Hihihi! That was pretty fun! See ya, Shuichi! I'll think of a more exciting game for next time! So make sure you excite me too! Ahhhh! Ok! Eu... Eu vou ter que recusar! Que o Coquite então se virou para mim e... Colocou suas mãos na porta! Ah! Esse foi! O que foi isso? Acabou! Finalmente acabou! Por favor! Por favor, não seja o Coquite de novo! 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 Oiii, Tzu Mog! Era o melhor resultado que eu poderia querer! Olá! Oi! Tudo bom? Você vem sempre aqui? Eu sou nervoso! Ah! Sempre que eu venho aqui, eu sou a pessoa ideal dessa outra pessoa! E nós dividimos uma fantasia! Eu pergunto que tipo de fantasia é da Tsumugi! Hey! Hey! Sweetie! Ai, meu Deus! Sweetie! Ai, meu Deus! Eu já tô amando! Hã? Qual foi o problema? Você prefere que eu te chame de... Onisa? Bem, eu não quero ir! Você também não quer me chamar de... Oni-chan! Não é, Sweetie? Hã? Onisa e Oni-chan? Que termos Weebs são esses? Hã? O que que você tá vendo aqui? Geez! Não fique nervoso! Eu ainda posso te chamar de Onisa em frente à mamãe e ao papai... WTF? Hã? Nós somos irmãos? Se eles descobrirem sobre nós... Eu não vou poder mais ficar com você! Isso é errado! Tsumugi! Ah! Esse é o tipo de história de uma light novel! Hã? Ai, meu Deus! Os nossos pais se casaram de novo e então eu ganhei um irmão e... Eu acabei me apaixonando por ele! O que? Continua! Na verdade... Eu jamais pensei que alguém tão chata e sem graça como eu teria... Alguma coisa tão extraordinária assim na vida! É perfeito! É quase como a rota do irmão mais velho em um simulador de namoro! Ou eu acho que você estaria na rota da irmã mais nova na sua simulação, não, Sweetie? Parece que o que está acontecendo aqui se encaixa na Tsumugi, mas... Ela tá pegando um pouco pesado demais! Mas eu não estou apaixonada por você só porque você é meu irmão, Sweetie! Se apaixonar por alguém que acabou sendo seu irmão... Isso é tão errado, mas ao mesmo tempo... É um clichê tão popular... E... Eu acabo de estar experienciando ele! Isso... Tsumugi! Ah, não me chame disso, Sweetie! Se nós somos amantes, então... Devemos ter apelidos carianos pra cada um, certo? Ah... É... Foi mal... Eu não te desculpo... Droga... Eu sinto... Que eu não estou bem hoje... Eu estou tão sem graça e negativa... Que deu em mim... Em horas como essa, eu preciso que você me anime, Sweetie! Hum... Te animar, mas... Como? Hã? Não me pergunte esse tipo de coisa! Eu não tenho experiência nisso! Hum... Hum... Que tal se você... Pusesse suas mãos no meu rosto? Ok... Hum... Tsumugi, então... Cobriu as minhas mãos com as delas... Ah... Isso é tão vergonhoso... Ah... Ai, meu Deus... Mas... Ela é tão fofa... Tsumugi, então... Respirou bem profundamente... Enquanto... Me via pelos seus óculos... Era um olhar tão acertor... Eu quase esqueci de respirar... Suas mãos... São surpreendentemente grandes, Sweetie! Hum... Hum... Você acha? Hã? Qual o problema? É... Difícil de ver você, envergonhada... Well... Hum... É que... Quando você diz coisas assim... Eu... Meio que... Sinto como se fôssemos mesmo amantes... Você não acha que somos amantes de verdade? É claro que eu acho! Tsumugi é o Tails que tá lendo! Tsumugi então me olhou com uma cara mais de raiva... Então... Você não consegue me ver mais do que só como sua irmã? Você só está... Brincando com o sentimento da sua irmãzinha... Vigindo ser amante dela? Não... Não... Não é isso, Tsumugi... É que... Tsumugi não... Digo... Por favor, não me olhe desse jeito! Tsumugi então me olhou com uma expressão mais séria e... Tirou minhas mãos do seu rosto... Ah! Que que foi? Ela então escorregou o meu dedo para a boca dela e começou a chupá-lo... W-What the fu... Eu perdi completamente minha compostura e... Tirei meu dedo da boca dela! What the fu... Eu tentei não pensar no calor que a saliva dela estava fazendo no meu dedo até que ele secasse... Uh huh huh... Was that... Um pouco too bold? Definitivamente não! Eu... Eu acho que... Podemos ir um pouco mais além, se você quiser... Tsumugi! Cadê o botão? Cadê o maldito do botão? Cadê o botão, caramba? Ah, sim, é verdade. O que? Eu quero ser uma com você. Eu quero sentirmos tudo juntos. Sim, é verdade. Eu gosto de você, Sweetie. Se eu ignorasse esses sentimentos apenas porque somos irmãos... Eu iria negar o resto da minha vida. Isso é o que eu gosto de você. Eu te amo, Sweetie. Eu senti como se sua voz estivesse engolindo completamente o meu cérebro. Eu não pude fazer nada. Ela tinha me dominado. Oi. Vocês fizeram? O que que aconteceu? Vocês são irmãos? É isso. Acabou?